E aí Aqui, calma aí A dedê Você pediu a dedê? A dedê Isso daqui Ah não, isso não Ai que delícia, meu Deus do céu Aqui Isis, acorda menina É que eu não gosto desse bicho Não gosto desse bicho Você nem sabe o que tem aí dentro do meu filho Coloca esse Ah não Coloca ioiô mesmo Parece teia do Homem-Aranha Ai Me ajuda Ah vai ver Aqui mesmo Ah não Meu PC de Meu PC de Qual é o nome? Puppet Meu PC de Puppet Ó gente Ah não, meu PC de Puppet Gente Gente, eu coloco e retiro Meu Deus Tá É canada, minha filha Você tem 11 anos Eu hein Coloca outra coisa Eu amo isso, tá Eu amo Se você ama Você pode muito bem ficar Pior Ai gente Vai tentando Minha filha Eu consigo Eu consigo Olha só Ei 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 Para Aqui Meu Deus Aqui Não funciona Vai Vai Menina A única coisa Bom que tem É isso Isso Não Tudo bem Tudo bem Eu vou colocar isso Ó gente Que gostoso Aqui Minha filha Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah Depois eu vejo Outro desse daqui Pronto Eu aceito Meu Deus Celular É da Sung Sung A A5 A5 É o A5 Calma aí Minha filha Eu quero outra coisa Eu quero isso não Eu quero o brinquedo Minha filha Some daqui Ai Pony Deixa eu ver Olha só Aqui Ah Não dá pra ver Mas se dasse Eu usaria Tudo bem Deixa eu tirar Algo aqui Meu Deus Calma aí Eu vou aderir Minha filha Sai disso Tudo bem Vai logo Eu vou Aqui Meu Meu coisinho Tá bom Então Ah não Isso não Minha filha Isso gruda Tá bom Não Eu vou Colocar mais Minha filha Posso ficar? Muito Ei Isso não Minha filha É o que eu vou Larga isso pra lá Eu quero só esse Tirex Tá bom Não Que Você aceitou Ele vai Ei Tudo bem Ah não Isis Por favor Qual? Ah Não Calma É só A dede Tá Minha filha Bote Deixa eu ver Se isso é bom Eu mesmo Vai Vamos Na próxima Ei Me devolve Tá bom Aceita Aqui Ah Tá bom É Tinha Mais o que Mesmo Tá Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Até amanhã